salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo hoje tamo aqui ae mano e aí neguinho vai sortar uns saiu um desafio aí do carinha da circuit lá é o nosso parceiro carinha da circuito como não como que apelidaram ele lá mano carinha da circuito não sei eu não sei goló na mente aqui no dia do vídeo do dinamômetro eu tava tomando uma uma de boa depois das 6 depois das 6 eu tava relaxando é como todo ser humano é aí um carinha colocou aqui o cara com gole na mente olha só mano não mas o vídeo de hoje vai ser o seguinte ó você desafiou o nego bala com a sua xt 660 rapaz tudo cromada em rapaz o neguinho fala pra ele que cromo não ganha pega não rapaziada ó x tesona aí é hoje uma das motos aí mais é cobiçada da yamaha né todo mundo toda molecada que quer ter uma meiota né mano é o sonho de toda a molecada aí tirou a cara que moto é que é uma meiota então tá aqui a meiota ea nova conquista do neguinho aí como você já viram no vídeo anterior aí é né todo mundo gostou da moto é isso aí rapaziada mas porque ele fez a conquista graças a graça ao serviço não se fora isso eu e você perrecar na dele para lá foi mesmo rapaziada nós teve que largar assim larga é deixa a ml para nós andar vamos pegar um peguinha de moto pequena compra uma moto para dar rolê não e tava com a twist para cima e para baixo twist uma 300 ml misericórdia mas voltando ao assunto do desafio é o desafio neguinho porque ele tá lua de mel cá né ele já meteu uns pneu logo bagulho e tudo neguinho já não tá originalzinha não vem conversa não pneuzinho escapamento entendeu aqui é tudo zero aqui é tudo zero aqui ela tem uns moda aqui que você coloca aqui no painel é só o seu e aí é só você ó mas enfim galera o propósito nosso aqui na verdade não vou falar que é um pega um racha não é uma brincadeira não é para a gente vai dar acelerar como se estivesse andando não vai ser uma brincadeira são duas motos originais essa x-t ela tá totalmente original a ninja também tá totalmente original só que assim a ninja é 300 cilindrada no segmento esportivo moto cara é nada feita para correr 60 tem cilindrada tem mas essa é outro segmento é um segmento assim não é para velocidade é para andar no meio do mato mas enfim galera porque quando a gente faz uma brincadeira vocês têm comentário de um de outro a perdeu a perdeu galera gente não tá aqui para ver quem vai ganhar mas se eu ganhar dele vou zoar não é hora cara aqui é aqui é a fazenda do tio toyama lá é a chácara do tio toyama como que é é isso aí é é mas hoje vai ter que dar uma passadinha pela pista ali é a entrada da casa a entrada da casa então tá tudo certo vou mostrar a ninja então agora vamos mostrar a ninja rapaziada essa daqui vocês viram no último vídeo aí é a ninja 300 edição ilimitada do neguinho aí ó é edição ilimitada não é uma especial edição né ela na moto é top ou já meteu o pneuzinho que tava na cv 300 aqui é mandrake 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 então a pneu mandrake e olha o pneu traseiro rapaziada ó pneuzinho de superbike doido esse é esse superbike paulinho 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 você que fez a doação do pneu aqui né tô usando todos os pneus aí paulinho você para que ela vai levar essas motos para ela ó já tá ligado que você ganhou um remap do paulinho não tá sabendo eu não sabia não ele falou que já deu remap para mim para bm e para o cê para essa moto aqui ó top mano top 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 rapaziada motinha é brabo mano motinha vem cortando enquanto negu na rodovia aqui no painel 195 direto direto diretão 195 por hora top mano motinha então eu vou pegar ali a bm trocar bm aqui rapaziada ó tô aqui com a bm com a gopro certo então a gente vai acompanhar esse esse na verdade é um rachinho aí entre amigos certo né vamos e a partir daqui vídeo vai ser na gopro beleza rapaziada acompanha aí e veja qual o resultado façam as suas as postas aí no comentário certo xd versus ninja 300 e 300 mano quero ver o que que vai dar rapaziada as duas motinha aí top certo ela vai dar uma acelerada ali agora certo olha lá rapaziada ó eu acho que já ficou para trás não é louco caralho mano a ninja anda pra porra doido olha que caralho mano nossa sapeco doido mano que sapeco da porra doido xd tá buscando mano xd tá buscando doido ó o chico velho ó eita porra mano 180 ó xd ela tá buscando ó a ninja abandonou doido ó a ninja abandonou mano cê é louco tio ninja abandonou doido mano cê lá ó mano xd mano mano vai estante ó a neguinho na frente ó a ninja ó a Pixel ó a ninja Mano, a Ninja já pulou na frente, doido Oh, anda pra caralho, mano Você é louco Que top, véi Ai, caralho, mano, foi top Ai, caralho Você é louco, a Ninja já saiu abandonando Já saiu abandonando já, mano Ih, rapaz, você achou do pega? A Ninja já saiu abandonando Aí a gente vê uma moto que é feita pra correr E uma que não é feita pra correr Que top, hein, louco Top, top Rapaz, hein, neguinho, o que você achou? Top, mano, nossa, a moto é top Deu aquele pulo, mas infelizmente a Ninja afinou Já desde segunda em diante No começo da baixada lá já vem limitando Veio, ó, veio 180 A XT veio 180 No meu painel marcou 187 cortando É, no meu painel marcou 180 É, os painel das motos É, os marcamentos, os marcamentos bem mais próximos pra GPS, né, mano? Então pode acreditar aí que a moto dele é de 185, 190, né? É, isso mesmo É Ó, a moto é boa, hein, mano? Então pra galera ver aí como Duas motos diferentes, né? Uma moto foi projetada pra correr São propostas diferentes Aquela moto foi projetada pra isso Então, querendo ou não, ela Pela lógica, é pra ela andar mais Foi feita uma moto que é pra andar mais com a XT Mas aí, os adeptos de MT-03 É, a Ninja Excelente moto Top Deixa eu falar um negócio aqui O pai pilota, né, velho? É, louco Tio, boneguinho Pô, tá vendo um cara Os caras da XR estão voltando Que é a BM, mano Ah, acelera Você vai acelerar a BM? Isso é tudo Isso é tudo que tem que tá aqui Se aquela tiver original, essa daqui também tá É, essa daqui também é a maior original Só tem esse capzinho race ali Demorou, né? Eu só não posso esquecer de ligar o amortecedor direção lá, né? É, tem que ligar E tem que desligar na hora de fazer a curva, senão você não faz Então, rapaziada Esse foi mais um vidinho de hoje aí Vidinho que a galera gosta Um vidinho aí de... Lorena! Um leve rachinha de leve Né? Ô, já cadê o Japão aí? Olha, pano aí Ó, tá escondido Você não vai acelerar a MT com a XJ aí? Que a XJ... Vamos Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Vai Ó, aqui ó MT 680 cilindrada 1 Vamos cá Vai XJ 600 cilindrada 600 cilindrada 650 649 649 E outra XJ Mas então, no resumo Você tá na... Você tá na vantagem de 30 cilindrada a mais? Isso Só os caras estão na vantagem de cilindro, né? É Só tem dois a mais que você É, aqui é tudo quatro cilindros E a sua dois cilindros Esse é o meto original, né? Esse é o meto original A moto do japonês é tudo original É, o meto original só com a ponteirinha só também Ponteirinha aí, então filé Então é isso, rapaziada A gente vai ficando por aqui Próximo vídeo a gente vai ver se traz esse... Esse Leveri Hashni Beleza? Até o próximo vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintal